Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de dicas no canal. Vamos lá? Bom, gente, eu juntamente com a Agatha Fomer estamos lançando este vídeo no mesmo horário. Então, assim que você terminar de assistir o meu aqui no canal, corre lá para assistir as dicas de livro dela, então, porque hoje a gente vai falar sobre 3 graus, 3 níveis de thrillers para vocês darem uma chance, tá? Lembrando que o link do canal dela estará aqui nos cards para vocês irem lá conferir e também no box de informações. Bom, gente, eu com ela, então, decidi nos fazer esse projetinho de indicar thrillers entre outros gêneros, tá? É difícil para eu falar para vocês, ah, o livro tal se encaixa no nível tal e o tal, porque para cada um vai ser diferente a percepção de thriller, de tipo de thriller, tá? Eu peguei aqui, basicamente, um thriller policial para indicar para vocês como o mais simples de todos, assim, o mais de fácil entendimento, de fácil, assim, que vocês conseguem entrar na história mais facilmente. Aí, um segundo que tem um pouquinho mais, assim, de dificuldade, que não se encaixa como thriller, então, investigativo. E o terceiro que pode ser um pouquinho dos dois e também tem temas um pouquinho mais fortes ali que merecem um pouquinho mais de estômago e até cabeça mais aberta para ler. Bom, gente, o primeiro, então, como nível mais tranquilo para você ler, mais fácil, eu trouxe o livro A Garota no Gelo, do Robert Brinza. Na verdade, toda essa série dele, né, eu não li ainda todos. Mas o Robert Brinza, gente, por que eu indico este livro ou a série dele? Eu não vou falar muito sobre os livros, tá? Sobre a história em si. O que já tiver resenha, eu deixo nos cards para vocês, mas é basicamente para atiçar mais a curiosidade de vocês, tá? Por que que eu digo, então, que é um pouco mais fácil? Porque o Robert Brinza, ele tem, sim, uma narrativa para iniciantes no thriller policial, tá? Ele não traz tantos, tantos personagens, em tantas investigações complexas, nem tantos, assim, pontos mais complicados da gente, né, que é meio leigo ali nesse assunto de investigação entender. E, basicamente, os desfechos, quando ele não traz já para a gente conhecer o assassino antes do final do livro, né, para a gente só acompanhar mais a investigação, e os desfechos também são um tanto quanto, assim, ok, mais próximos da realidade, digamos assim. O Robert, ele tem peculiaridades, claro, na sua narrativa, ele é incrível no que ele escreve. Ele traz, assim, uma detetive, a detetive Erika Foster, né, que é a principal aqui desses livros, dessa série, ela é incrível, ela, assim, ela vai atrás, ela investiga, assim, sem pensar em nada, ela não tem medo de nada, ela enfrenta tudo. Ela é aquele tipo de mulher que nós, como mulheres, nos orgulhamos de ter, assim, mulheres assim nas profissões, porque ela é incrível. E, gente, eu acho que, assim, se você está querendo começar a ler thriller policial, principalmente, investigativo, o Robert, assim, é uma grande pedida, sabe? Eu acho que, assim, do que eu vejo das pessoas dizerem, assim, quando começam a ler Robert Brinza, eles têm mais facilidade, os temas não são tão pesados. Ele traz um pouco de politicagem, sim, nos livros, ele traz um pouco, até mesmo da mulher sofrer preconceito dentro da polícia, porque isso acontece não só aqui, acontece em todo lugar, né? E a nossa protagonista aqui, ela é de um país que as pessoas veem, tem certo preconceito depois pro país que ela entra pra trabalhar. Então, assim, tem tudo isso, esses pontos que são legais de serem falados, né, que é um pouco da realidade e também um pouquinho da ficção, né? Claro que os pontinhos ali que ele coloca que não são tão críveis, assim, mas, gente, é muito legal, assim, dêem uma oportunidade que o Robert, principalmente isso, se você quer começar com thrillerzinhos mais levezinhos, vale a pena dar uma chance. Aí, gente, eu fiquei muito em dúvida dos dois últimos lugares, eu pensei até em trocar depois aqui a ordem desses, mas eu vou deixar assim mesmo, porque tem uma autora aqui que é meio pesada na mão, então eu vou deixar ela em terceiro lugar, como nível hard, assim, dos thrillers. E, em segundo lugar, eu trouxe pra vocês um thriller psicológico que eu li no ano passado, de 2019, e foi um livro que mexeu muito comigo, assim, ele traz um diferencial, não vou poder falar pra vocês qual é o diferencial que ele traz, mas ele traz uma coisinha ali que eu realmente nunca tinha lido em outros livros de thriller, e, assim, foi o que me deu um... abriu minha cabeça pra se eu ler outra coisa semelhante, conseguir aí jogar minhas pistas no meio das histórias, quem sabe, né, tentar adivinhar alguma coisa. E este livro é Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pimbrough, pra quem não sabe, esse livro vai virar uma série, o filme, não me lembro, da Netflix, mas fiquem de olho aí, deem uma oportunidade que vale muito a pena. Aqui vai ser basicamente, então, aquele thriller psicológico, onde a gente vai, então, entrar na mente dos nossos personagens aqui e tentar, enfim, ver ali de fora, mas meio que dentro, assim, da mente deles, passar por aquelas situações. Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que vai ser meio obcecada por um homem, então a gente vai estar dentro da mente dela pra saber o que que ela fez, o que que ela faz sobre isso. E aí, por outro lado, a gente vai ter também a esposa desse cara, né, esse cara é casado, se envolveu com outra mulher, mas ele era casado, ou seja, né, ele era casado por um homem, enfim, vocês entenderam. Então, basicamente, a gente vai ver um pouquinho na mente de cada um desses três personagens dentro dessa história, e aí tem um desfecho, né, e eu acho que isso de obsessão, uma pessoa por outra, já cria um clima tenso no thriller, né, assim, a pessoa fica obcecada, quer ter aquela pessoa pra ela, vai fazer de tudo pra poder ter aquela pessoa, né, até mesmo se aproximar da mulher, da família dessa pessoa, então a gente vai ver ali como é basicamente isso, e é isso que deixa todo suspense da história, né, tipo, quando a gente assiste o filme mesmo de thriller, a gente fica meio, ah, beleza, essa pessoa é louca, essa pessoa vai se enfurnar ali, assim como vários thrillers que ficaram super famosos aí nos anos que passaram. E, gente, o desfecho é incrível, é maravilhoso, ele vai entrar no nível médio por conta do desfecho em si, tá, não por conta do decorrer da história, porque ele vai ser basicamente como um thriller psicológico como quase todos os outros, como a outra senhora Parrish, como a mulher entre nós, como a mulher da cabine 10, sempre vai ser aquele personagem que a gente não pode confiar, que a gente vai conhecer, mas não conhecer tanto assim, porque ele vai apresentar pra gente o que ele quer, e a gente vai, então, começar a tirar as nossas conclusões, e o desfecho que também, gente, mexe com uma coisa aqui que eu fiquei morrendo até medo, então, em segundo lugar, vai pra esse aqui, porque mexeu com a minha cabecinha, fiquei meio que sem dormir uma noite ou outra ali pensando, e, ah, Deus que me dibre. E o último que eu trago pra vocês vai ser basicamente uma mistura de um thriller policial, né, e um thriller psicológico, nossa, aqui passou uma pessoa falando, até desconcentrou, e essa autora, que é a Karen Slaughter, eu trouxe pra ilustrar aqui a boa filha, mas dela eu já li a esposa perfeita também, a esposa perfeita, ele vai ser mais um thriller investigativo, porque a gente vai ver os olhos do detetive mesmo, né, lá na história, e esse daqui não, aqui a gente vê que é essa história de duas irmãs, então, assim, elas passam por muita coisa na vida delas, a autora não mede a mão mesmo pra colocar acontecimentos horríveis, assim, péssimos na vida dos personagens dela, e eu digo que é mais pesado dentre esse e os outros ali, porque tem acontecimentos nessa história com detalhes, assim, que são... eu chorei, gente, eu literalmente chorei lendo de desespero, de pensar que uma pessoa pode passar por isso na vida, e de pensar que essa pessoa, essa... e de pensar que essa personagem passou por isso, e de pensar que a autora teve tanta, assim, sabedoria em escrever um negócio como se tivesse passado por aquilo, sabe? Então, foi muito, assim, pesado pra esse lado, tem uma investigação do que aconteceu no passado delas, e depois acontece outra coisa no presente, vinte e tantos anos à frente, vai acontecer outro episódio ali que vai meio que ligar o passado ao presente pra nossa protagonista, começar a tentar descobrir ali o que aconteceu mesmo, né? Quais foram as consequências das coisas do passado que aconteceram. Então, a gente vai meio que ter isso de investigação, sim, mas também é muito sobre a personalidade da protagonista depois do que ela passou. Por isso, o thriller psicológico também, porque vai envolver a personalidade dela, como ela está hoje, pelo que ela passou, ou quais foram as consequências dos traumas que ela passou. Enfim, envolve vários fatores, e quando a gente descobre, lá no meio do livro que ela passou, lá no passado, no começo do livro, então é aquela reviravolta, vai e volta, aqui no presente passado, né? Pra gente começar a conciliar a história e descobrir os pontos ligando, mexeu muito comigo, assim, de chorar, de me descabelar. Eu gravei vlog quando eu tava, quando eu tava lendo, e eu falei lá no vlog, e fiquei arrasada, arrasada. Eu tava lendo antes de dormir, eu li uma cena que, meu Deus, mexeu comigo, assim, que eu não conseguia acreditar, gente, de tão, assim, enfim, muito pesado mesmo. Então, pra nível hard, de thriller, eu indico pra vocês, Keren Slaughter, mas já vão sabendo que vocês vão encontrar um pouco de tudo nas histórias dela. Assim como a gente tem aqui, no país, o Rafael Montes, eu indico pra vocês a Keren Slaughter, de estrangeira, que também não mede a mão, que não tá nem aí mesmo, o que você pensa, e coloca o que ela quer mesmo. Gostou? Leia. Não gostou? Não leia. Fecha o livro e vai embora. Então, é bem isso que ela traz pra gente. Ai, gente, é pesado. Quando eu, agora, lembrando, assim, da história de A Boa Filha, eu fiquei até meio mexida, meu Deus. Mas, enfim. Lembrando que se vocês tiverem interesse em comprar qualquer um desses livros, ou qualquer outro livro, o link de compra para o site da Amazon está aqui embaixo, no box de informações. Se você comprar com esse livro, se você comprar com esse livro, se você comprar com esse link, você ajuda muito no crescimento do canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, que me ajuda na divulgação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, que logo, logo, sai mais vídeos pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau.